Lote 54, é mais um Onix 2, é mais um Onix 2018-19, chegou funcionando senhores, mais um Onix 18-19, é no estado, e eu já tenho quanto para começar, 34 mil para começar, 34 mil, 34 mil, 34 mil, 34 e 500, 34 e 500, olha que preço excelente, 34 mil, 34 e 500, carro 18-19, por 34 e meio, 34 e 500, 500, vamos lá, 34 e meio, 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 34 e 500, 34 mil e 500, 1 e 5, online, e vou vender, vou vender online 35 e 500, vamos lá, 35 e 500, online 35 e meio, 35 e meio, quem paga mais leva 35 e meio, é venda, vou vender online 35 e meio, 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 1 e 35 e 500, vou vender online, 2 e 35 mil e 500, vendido online, obrigado. Lote 66, é uma Hilux, agora estamos no Banco Safra, é uma Toyota Hilux, senhores, a diesel, olha que beleza, é uma Hilux a diesel, 2013-13, ano e modelo, automática, ano e modelo, 2013-13, e eu já tenho 82 mil e 500 online, 82 e meio na Hilux online, 82 e 500 online, 82 e meio, 82 e meio, vamos lá, 82 e 500, 500, 500, 500, e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, 82 e meio, e 500 e 500, vou vender online, 82 e meio, 82 e meio, 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 82 e 500, é venda online, uma, 82 e meio, vou vender a Hilux online, e 3, 83, arredondou, 83 mil, 83 e 500, e 500, 500 online, vamos de frente, 83 e meio, 83 e meio, 83 e meio, vou vender online, 83 e 500, 500, é venda online, uma, 83 e meio, é venda online, online, 2 e 4, 84 mil, 84 e meio, 84 e meio, 84 e meio, e 500, e 500, 500 online, 84 e meio, vamos de frente, e 500 online, vamos lá, quem pagar mais leva, 84 e meio, 84 e meio online, e vou vender online, e vou vender online, uma, 84 e meio, 84 e meio, 85 e meio, 85 e meio, 85 e meio, 85 e meio, vou vender online, uma, 85 e meio, vou vender online, Duas, parou 86, 86, 86 6 mil online e vou vender Uma, 86 e vou vender online Duas, isso 500 E 500, 500, 500, 500 e vou vender Uma, 86 e meio e vou vender Duas e sete 87 aqui no auditório 87 mil arredondou a Hilux 87 mil Uma, 87 mil e vou vender Duas, 87 mil Vendido Vendido pro senhor, obrigado 87 mil é venda Vamos em frente Lote 74 É uma saveiro 2014, 15 É no estado que se encontra Senhores E eu já tenho quanto pra começar 23 mil e 600 Na saveirinho 23 e 800 23 e 800, 800 na saveiro 23 e 8 24 mil 24 mil Arredondou no auditório 24 mil na saveiro Vamos de 200 24 mil 24 mil na saveirinho aqui no auditório 24 mil Já tenho na saveiro E vou vender, hein Vou vender Vou vender por 24 mil 24 mil 24 mil Uma 24 mil Vou vender a saveiro presencial 24 mil Vendida pro senhor Só aguardar 24 mil é venda Pessoal, quem comprou o Banco Itaú Chegou uma informação aqui Que ainda é pra continuar pagando na conta do leiloeiro É isso? Continua pagando Quem comprou Itaú Continua pagando tudo na conta do Itaú mesmo O PIX vai ser futuramente Estão fazendo o sistema Lá não deu certo Então Continua pagando na conta do leiloeiro Quem comprou Itaú Valor do carro Comissão e taxas E despesas Tudo na conta do leilão ainda Ok? Por enquanto Mas futuramente vai ser dinheiro Paga pro banco O carro E as despesas aqui Mas por enquanto é Tudo na conta do Itaú ainda Lote 181 É uma Nissan Versa 1718 Automática 34 35 mil Que beleza 35 mil online 35 mil 35 mil online 35 mil E vou vender Vou vender por 35 5 mil Estou vendendo online E 35 mil Estou vendendo online E vamos em frente E vamos lá E de 200 Quem pagar mais Aonde? É sua 500 500 É seu 35 e meio É seu E vou vender Uma 35 e meio É seu E vou vender Duas Online E 35 mil E 500 Vendido Vendido pro senhor Só aguardar Obrigado É venda O lote 200 Placa solar Do banco Bradesco Tá vendida Liberada 83 mil É venda Tá liberada Lote 207 É um Voyage 1.6 Olha que beleza Gasolina Onk GNV Com kit GNV E eu já tenho 14 mil E 200 14 e 200 200 14 e 400 Já tenho E 400 400 600 14 e 600 600 1.6 City Olha que beleza É muito barato 14 e 600 600 600 600 600 Vamos lá 14 e 600 E 14 e 600 600 600 14 mil E 600 No Voyage Uma É muito barato E 14 e 600 Eu tenho no Voyage 14 e 600 600 600 600 Gasolina Alk GNV Com kit GNV 14 e 600 Já tenho 14 e 600 Tá bem pertinho Mais um pouquinho Já vou vender 14 mil E 600 Uma E olha só Vou vender Por 14 e 700 Mais 100 reais Apenas E 800 E 800 E 800 Vou vender Vou vender online Online 14 e 800 É venda É venda online Online 14 e 800 Estou vendendo online Uma 14 e 800 Estou vendendo online 14 e 800 800 Estou vendendo online Uma 14 e 800 É venda online 2 e 14 mil E 800 Vendido online Obrigado 208 É o lote É um É um i30 Hyundai Com reparos Nas colunas É um i30 E eu já tenho 14 mil reais Que beleza E já tenho 200 no auditório 14 e 200 14 e 200 200 E vamos em frente Vamos lá 14 e 200 Vamos lá 14 e 200 200 no i30 Carro 10 11 Carro do Santander E 400 E 400 Está no online E 600 E 600 É seu no auditório Online Primeiro 800 é seu E vou vender 14 e 800 Online de novo 14 e 800 Está no online 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil Vou vender 15 e 15 mil É venda 200 online 400 400 é seu 800 online 15 e 800 No i30 E vou vender 15 e 8 8 16 e 16 online 16 e 16 e 16 e vou vender online 1 e 16 e 200 E 17 mil Eu vou vender online 2 e 17 mil Vendido online 17 mil Obrigado 212 Documento disponível É uma Mitsubishi L200 É uma L200 2004 4 E eu já tenho Quanto na L200 25 mil online Online E vou vender 25 mil na L200 Na Sport 25 mil online 25 mil 25 mil Vou vender online Online 25 e 5 mil 25 mil na L200 E 500 E 500 500 500 500 500 Lote 212 25 e 500 500 500 500 Vamos lá É a diesel A diesel 25 e meio Vou vender online Uma 25 e 500 Eu vou vender online Duas Online E 25 mil E 500 Vendido online Obrigado Já vendemos Vamos pro lote 225 É um Picasso 2015 15 anos de modelo Sinistro Recuperado É no estado Ele é sinistradinho Recuperado E eu já tenho 13 mil reais Online Documento disponível E vou vender Vou vender online 13 mil 13 mil É venda online 13 e 13 mil Estou vendendo online 13 mil Vou vender online 13 mil E 13 mil Uma 13 mil 13 mil É venda online 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 Duas Online E 13 mil 13 mil Vendi Online 13 mil Obrigado É venda É venda online É venda online É venda online